Então tá aí né família, depois de tanto comentar a gente acertou mano, é realmente o Luffy Nika, o novo divino aí de evento de verão Bom, mas tava meio óbvio que ia ser o Luffy né véi, sei lá né mano, é uma grande referência né Afinal esse poder dele não é baseado no sol? Não É isso galera, que da hora mano Tá, ele veio o level 151 né, bem fraquinho 16B Vamos curear tudo aqui, vamos ver aqui ó, ele aqui nos divinos pra ver a força que ele tem Cadê? Cadê a aba de divino do cara? Mano o cara não tem aba de divino não viado Sai do mundo do Summer pra ver se aparece Ah tá, que bug, o cara não tem o X Ah ele, deixa eu ver aqui Não, mano o cara não tem O cara não tem aba de divino viado Ele não tem outro divino não? Mano, o Luffy não conta como divino tipo, da lista Ele não tem outro divino mano Mano, não tô entendendo isso aqui véi Não conta véi, não é nada do mundo, não aparece ó É como se o Luffy Nika fosse um personagem que tipo, não existisse no jogo, tá ligado? E é um personagem fuck limitado véi Você só pode pegar durante esse evento Esse Luffy aí é o Shine? Não A gente vai fazer ele Shine Se ele tiver frutas, se não tiver eu vou doar pra fazer Ele tem 6 frutas, eu vou doar 50 pra fazer o Shine Tá aí galera, esse aqui é o Luffy Nika A gente vai testar ele primeiro normal E depois Vamos tá fazendo ele Shine pra testar Vamos vir aqui no mundo de sua academia? O que? Pergunta se ele quer primeiro pô, vai que ele quer o pau Não cara, obviamente ele quer que faça Shine, né mano? Sei lá né, às vezes o pau pá depois é mó beão Nada, 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 nada Até parece que o cara não vai querer Tá, vamos colocar pra... Não, ele deve ter desativado isso com... Ah, é Como sempre Dá nada, se for pau pá a gente upa aqui agora, amigão Tanto personagem que o cara tem aqui Só o pau, ué Bota pelo menos no 350 Vai, vamos colocar pra atacar aqui pra testar logo Tá tendo evento de time, pô É de boa pra o pau pá Tá, uma bobagem Vamos testar aqui, vamos ver, ó Vou colocar pra atacar Ai, 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 mano Ixi, é bem demorado pra o time Nossa, mano, que lento, véi É que também os talentos lutar o padre nem nada, né? Olha, nossa Muito lento A Forceder 3 dele vai bom, hein, mano Nossa, olha a animação Ah, ô Caprichado, hein Caprichado, hein Caraca, mano Animação bem diferente, né Do que as normais Nossa, tá bem open o multiplicador dele, hein Tá da hora, rapaziada, a animação Caraca, mano Tá muito bom, véi Tipo, a animação É, o multiplicador tá bom mesmo Você pode olhar ali Que quando ele tá irritando o normal Fica entre 40 e poucos B E 50 e poucos B Daí quando ele ulta Vai pra 100 e poucos Quer ver, ó 126 124 137 140 B Tá top, tá top Mano, a gente tem que pegar muito esse divino, véi Na moral E tipo Ele só pega no novo mundo É o que é muito troll Tá ligado? Ah, véi Que chato Ele só pega no mundo do evento, véi Deixa eu perguntar o mano se ele quer fazer o personagem Shine Mas eu tenho quase certeza que sim, véi Se você quiser o mano anjo divino aqui que eu tenho E aí, você quer que faça o personagem Shine? Fala pra nós aí Perguntar aqui, calma aí Você quer que faça o personagem Shine? Não, né Perguntar aqui rapidão Mano, se der pra fazer Shine vai ser muito bom, véi Porque, tipo Como que vai ser o Shine disso aqui, tá ligado? Outra roupa, né Cabelo branco dele lá É Provavelmente Beleza, vamos esperar o mano E aí a gente vai fazer de Shine Colocar uma sortinha Ele falou que pode Então vamos fazer assim Entra no seu servidor privado aí Eu mando pra você Deixou de bloquear os personagens comuns Que tem aqui E vou dar de feed Opa Pra nossa tristeza tem um porém Não dá pra dar de feed com outros personagens A não ser daquele mundo, viado Nossa, mano Mas dá pra pôr na incubadora? Dá pra pôr na incubadora, pelo menos? Não, não dá, mas Ih Caralho, tá E qual foi então? Qual foi o bizu que eu não tô entendendo? Não tô entendendo Como que vai upar ele depois? Então vai ser vídeo de que, ô personagem? Só quando acabou o evento, véi Meu Deus do céu Aí os caras é bom mesmo, pô É, então bora fazer Shine Não vai fazer diferença não Beleza É, entra no meu, pô No meu? Eu vou entrar no meu lá Pronto, galera Vamos fazer a boa aqui Vamos o Paulo Finica Fazer ele Shine Pra testar ele Shine Normal nesse vídeo Como que o cara não tem Game Pass nenhuma Tirando a Lucky 1 Peraí, deixa eu mostrar Como que o cara só tem a Lucky 1 E pegou o Novo Divino, tá ligado? Tipo, em 30 minutos de update Mano Ele é muito doido, mano Vai, só mandar O senhor tá desativado, troll Ó, yes Bora lá, família Bora fazer de Shine Manda pra nós 50 dá quantos por cento? Mandar uma poção Shine pra ele ficar feliz 50 dá quantos por cento, pô? Acho que dá uns 90 e pouco Ah, ele tem um aqui, tá bom Pronto, vai Pode Shine pra ele ficar feliz O que dá o código? O código vai dar o token novo Pra você girar passivas E mais algumas coisitas Carquari Não vai dar pra fazer o Luffy Shine não Quer ver, ó Ele não vai ter versão Shine Se liga Porque o Daire é Betrol Vá 94% de chance pra fazer o novo Luffy Naked Shine Ed Oh, yes 3, 2, 1, foi Que lindo Cara Que lindo, cara Que lindo, cara É ele branco, pô Igual eu falei, mano Ah, mano, oficialzão Que top, véi Mano Já corram atrás do seu Porque Esse evento não deve durar 15 dias Ou será que acaba antes? Sei, véi Eu vou tentar pegar o máximo que eu conseguir Agora ficou animal Agora ficou animal Isso sim Respeita, uai Deixa eu ver se ele tá aqui na água de divino Tá muito bonito, véi Não tá não, pô Já olhei Cara Será que vai mudar alguma coisa na Uchi? É o que a gente quer testar, né? Tá Eu quero ver a Uchi Se vai mudar alguma coisa Cor, alguma coisa? Ah, mudou a cor A cor ficou vermelha Ah, que da hora Mano, é o inverso Leandro, ficou muito mais forte o personagem, véi Que diferença, mano Isso é louco, véi Porque não aumentou muito? Muito, muito, muito Antes tava pegando 150 Agora tá indo 200 e poucos B de DPS Ah, que lindo, mano Tá bonito, né? Gostei Tá lindo e tá muito forte Tá bugado Da difícil com um shine da Ilha Nova Pera aí Bora lá, então Bora lá na Ilha Nova Vamos tentar upar um pouco ele aqui Pera aí Ah, ele tá sem coisa aqui, mano Deixa eu girar um pouco aqui O foda é que tá vindo com o level muito baixo, né, véi Os personagens, ó É Deixa eu ver se vai dar algo de XP pro Luffy Nando, tá bugado mesmo, Nando Nando, tá bugado, Nando O que que tá bugado? Mano, a zero ano do cara tá level 151 Tá ligado? E quando eu clico pro Adai de Feed pro Luffy Ele vai pro level 300, véi Vapo Oxi Foi não Opo não Qual foi? Não entendeu Oxi, Vapo Tá muito bugado Oxi Mano, esse jogo tá doente, véi Na moral Tá muito bugado, véi Não pô não, mano Oxi Ah não, mano Como assim, velho? Mano, não tô entendendo, véi Ó Mano, não tá upando Mano Nando, eu acho que é obrigado você ficar com o personagem nesse level, galera É muito obrigado Você é obrigado a ficar com ele nesse level Meu Deus, galera Tá, mas tá aí Comenta aí O que que vocês acharam do novo divino Luffy Nika O melhor que a gente acertou Que era o Luffy Nika, né, mano E sim, ele tem versão Shine A versão Shine dele é essa versão aí, ó A áudio dele tá muito legal Ele tá com o multiplicador muito bom Mano, o que é a gente que vai atrás dele? Nossa, 300B Mano, o que é a gente que vai atrás desse personagem? Vocês não estão entendendo Meu Deus, mano O que é a gente que vai atrás desse personagem? Nandeko do céu, véi Já sabe, mano Meu amigo Mano, ele já usou código? Acho que não, deixa eu ver Summer, véi Ah, já usou, mano Eu ia girar umas passivas nele Massa, massa, massa Tá massa, galera Bom, tá aí o showcase do novo divino e divino Shine Se vocês gostaram, comenta aí, tá ligado? Eu curti, porém, mano Eu não gostei desse detalhe De você não poder upar ele, tá ligado? Meio que o personagem tá inútil por enquanto Você não vai conseguir usar ele Mas tá bom É isso Muito obrigado Até o próximo vídeo É nóis